Ela é uma diva Mente ativa Cheia de vitamina De vitamina Tem ganda pinta Ganda pinta É mais que bonita Que me intimida Mas eu não aguentei E logo arrisquei E fui pra pista Pra te conquistar Lhe puxei uma dica Vem dançar taraxinha Ela quer me ensinar Eu só vou acompanhar Estilo dela encanta Sorriso dela encanta Tudo dela encanta Taraxinha dela me encanta Estilo dela encanta Sorriso dela encanta Tudo dela encanta Taraxinha dela me encanta Fiquei Fiquei Eu fiquei Encantado com essa Boa Boa Ai boa Ela é Ela é Toda boa 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 Ela nem usa make-up Fiquei com o encanto dela Viva a mais bela Isso vai dar problema Isso vai dar problema Istilo dela encanta Surriso dela encanta Surriso dela encanta Turulela encanta Taraxinha dela me encanta Istilo dela encanta Surriso dela encanta Turulela encanta Turulela encanta Taraxinha dela me encanta Me encantas Baby tu me encantas Baby tu me encantas Baby tu me encantas Tchau 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 Tchau